Essa aqui é a questão 52 do simulado Fulveste, primeira fase. Nessa questão ele está dizendo que tem três cargas pontiformes, aqui, aqui e aqui, de módulo 1 vezes 10 a menos 11 Coulomb, cada uma em um desses vértices. Esses vértices são os vértices de um quadrado ABCD, de lado L igual a 2 metros. E aí ele quer saber qual o potencial elétrico aqui no ponto D do quadrado. Bom, o potencial elétrico no ponto D, ele vai ser influenciado por cada uma das cargas que estão nos outros vértices separadamente. Então, o potencial elétrico no ponto D vai ser o potencial elétrico no ponto D devido a carga A mais o potencial elétrico no ponto D devido a carga B, mais o potencial elétrico no ponto D devido a carga que está no ponto C. Bom, vou agora calcular cada um desses potenciais como se as outras cargas não existissem. Primeiro esse aqui. O potencial elétrico no ponto D devido a carga que está no ponto A é igual a K vezes a carga que está no ponto A dividido pela distância entre esses dois pontos, que no caso é o L. Então, esse potencial aqui vai ser o K é 9 vezes 10 a nona, a carga que está no ponto A é positiva, então, esse potencial vai ser positivo e essa carga vale 1 vezes 10 a menos 11. E a distância, esse L aqui, é 2 metros. Então, o potencial no ponto D gerado pela carga que está no ponto A vai ser 9 sobre 2, que é 4,5, 10 a nona vezes 10 a menos 11, 10 a menos 2 volts. Então, a unidade de potencial é volts. Agora, o potencial no ponto D devido a carga que está no ponto B. O potencial no ponto D devido a carga que está no ponto B vai ser K, que é B, dividido pela distância dessa carga, essa aqui, até o ponto D. Essa distância aqui é essa diagonal do quadrado. Então, essa distância é L raiz de 2. E L raiz de 2 é o mesmo que 2 raiz de 2 metros. Então, aqui fica 2 raiz de 2. O K é 9 vezes 10 a nona. A carga no ponto B é positiva, então, esse potencial aqui também vai ser positivo. E essa carga tem módulo 1 vezes 10 a menos 11. E isso aqui está dividido por 2 raiz de 2. Então, o potencial gerado no ponto B devido a carga que está no ponto B, 9 por 2 dá 4,5. 10 a nona vezes 10 a menos 11, 10 a menos 2. E sobrou 1 raiz de 2 aqui embaixo. E a unidade é volts. Eu não vou racionalizar multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, porque tem respostas aqui que estão com esse raiz de 2 embaixo. Agora, falta calcular o potencial no ponto D, que é gerado pela carga C. Vamos lá. O potencial no ponto D gerado pela carga que está no vértice C. É KQC dividido pela distância da carga C até o ponto D, que é L. Então, esse potencial vai ser a K, o K, opa, é 9 vezes 10 a nona, QC é negativa, então, esse potencial aqui vai ser negativo, e o módulo é 1 vezes 10 a menos 11, e esse tamanho, esse comprimento é 2 metros. Então, o potencial gerado no ponto D pela carga que está em C vai ser menos 4,5 vezes 10 a menos 2 volts. Potencial elétrico é uma grandeza escalar, então, o potencial total aqui no ponto D é só agora somar algebricamente cada um desses potenciais. Vamos, então, escrever isso. Potencial no ponto D vai ser 4,5 vezes 10 a menos 2, devido à carga que está no vértice A, mais 4,5 vezes 10 a menos 2 sobre raiz de 2, mais menos 4,5 vezes 10 a menos 2 volts. Esses dois aqui se cancelam, então, esse potencial fica sendo só 4,5 vezes 10 a menos 2, dividido por raiz de 2 volts, e positivo, né? Por isso, a alternativa certa é a dele.